Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Jamen TV and do not forget to press the notification button and to get more information. O resultado da votação? Presidente CNE, no período 17 de agosto de 2021, no mandato de 5 anos, Presidente CNE, Sr. José Agostinho da Costa Bela. Desejo bom trabalho, sucesso para o Presidente Fonho, comissários, Fonho Neveu Oin e Itahili. Além de ne, Parlamento Nacional de Rússia Plenária Extraordinário ne, hili mós, membro nem nem, ba comissário CNE efetivo no suplente. Membro nem tolo efetivo macanesan, Alcino Baris, José Agostinho da Costa Bela, no Odete Maria Bela. Membro CNE efetivo ne, eleito o voto a favor nem nulo recencia, contra ida, no abstenção ida. No comissário suplente e reapresentação, candidato Neinhard, rússi deputado Cira, maibê, Neintolo Macpassa Hanessan, José Pedro Mariano Neves de Camões, Fernanda de Fátima Sarmento Ximenez, no querubim João Ferreira, maibê, candidato Otávio Manuel da Costa Amaral, nebeapresenta rússi bancada UDT La Passa. Antes ne, presidente república mós, nomeia ona membro nem rua, Olávio da Costa Monteiro de Almeida, no dar membro efetivo, no de Taviana Madalena Guterres Freitas, membro suplente. Além de ne, Carlito Moniz, hanessan efetivo, nebe no meia, rússi membro, rônia suplente, Elvino Bonaparte do Rego. Rússi parte, magistrado judiciais, nomeia António Gonçalves, membro efetivo, rô João Ribeiro Hanessan, suplente. Rússi Ministério Público, nomeia membro efetivo, Domingos Barreto, rô suplente, Napoleão Soares da Silva. Mandato da Presidente da Comissão Nacional da Eleições, casene, fône, serra rú e a loronça no lor resenrito, fulam Augusto Tinangné. Fátima Pereira, elugaio, gêmen. Fátima Pereira, elugaio, gêmen.